Os Cavaleiros dos Oviados Faça elevar o cosmo no seu coração E todo mal combater, despertar o poder Falex, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Thiago Miranha Trazendo aqui o nosso quinto episódio de Cavaleiros do Mandigo E já vou avisando aqui galera que eu deixei a Saori Kilo no máximo ali Já upei ela, coloquei ela na nossa formação de batalha E avisando que esse vídeo vai demorar A hora eu não tinha que voltar a postar nesse vídeo E já vai ter acabado minhas provas E aí os vídeos vão voltar ao normal Beleza galera? Eu ainda vou formular um Já vamos abrir aqui galera Já vou formar aí uns dias certos pra mim estar postando uns vídeos pra vocês galera Opa Eu tenho uma dessa aqui Vou conseguir um Um básico aí Vale muito a pena ficar buscando essa Capítulo 4 Fênix negra O mesmo soco não funciona das vezes quanto o Cavaleiro Tá aí o Shun Yoga e o O C Conversando com o Conversando com o Kiki Galera eu queria agradecer aí pra vocês o feedback que eu tô recebendo aí de vocês galera Muito obrigado aí É Vocês são demais galera Valeu aí mano Por tudo aí Todo mundo aí que tá se inscrevendo no canal E aproveita e já se inscreve nesse Opa o que Seleciona o personagem que deseja encontrar Seleciona o Seleciona o Yoga de Sidney Que é o mais difícil Tá falando ali Mano eu vou no yoga né Véi Tá Coisa Eu vou no yoga né Tá falando que é difícil É Que que eu tava falando Vai se inscrevendo aí no canal galera já Deixando seu like Like Deixa o like aí galera Eu vou ter a nossa primeira batalha hein Tá aí ela linda maravilhosa Saori Quero bom linda o colega 13 né Pra mim conseguir É Colocar essas moçanagens Vamos ver A habilidade Da Saori Eu quero usar Vamos usar no Seiya Ah Não conseguiu dar o Vitória de pegas Mas desse golpe fortão aí Matou o cara não hein Os caras quase mataram o yoga O yoga não pô O yoga não pô Qual que é o nome dele não Ah esqueci o jabu isso Sai Vou usar essa habilidade aqui agora Vou usar essa habilidade aqui agora Que porcaria Que porcaria O que porcaria Já vou dar uns bons golpes aí né A gente tá mais de dois minutos na batalha, dá licença, vai acabar daqui safe. Não me desculpe. 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 Vá, Zepta! Vá! 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 Finalmente! Não precisa de vida. Mas... Vá! 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 A saúde tá no máximo, mas só que não adianta muita coisa não, hein? Vá! 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 Olha, Vá! 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 E agora vai lutar com o cisne negro. Olá, que tal, cavaleiro del cisne? Finalmente está cá para lucharmos hasta la muerte. Yo voy mostrar a tu la ira del pato negro. Eu não tenho medo de você, pato. Eu não tenho medo de ninguém, nem de nada. Só tenho medo de ficar velho, grisalho e perder esta minha beleza encantadora. Cala-te! Eu não tenho culpa se você não é loiro nórdico e belo como eu. Não vai mais escucharte! No México, decidimos las luchas con la belleza de la nevasca niegra. Toma-la! Nieve niegra del Guadalajara! Isso é o frio que a neve do México tem a me oferecer, pato. Mas como? Pato, sejamos sinceros. Eu vim do Ártico e não vai ser a neve do México que vai me congelar. Aliás, nem sei se no México tem neve. Cala tu boca! Como se atreves a irbaixar-me de erra querida! Vou lhe mostrar um pouco do frio da geleira do Ártico. Não é possível! Deus meu, como é frio! Está tão frio que não consegue nem se mover, não é? Nunca sentiu tanto frio lá no Equador, pato! Mas estou quase no trópico do Alcáncer! Calhe-se! Agora que está congelado, irá me ouvir discursar palavras belas como meu lindo rosto para sempre, pato! Belas como o círculo polar Ártico, que devora as mais infelizes almas aquecidas com seu fervor xélito e pálida morte fria que exibe exuberância exacerbada do exagero inóspito! Para-la! Para-la! Prefiro la muerte do que tuas palavras! Se assim prefere, tem uma última demonstração do que é frio de verdade! Prefiro la muerte do que tuas palavras! Pato! Deixei sua cabeça e braços livres para lhe mostrar como sou misericordioso Você poderá sobreviver e repensar no que fez Eu me espanto como sou generoso Está orgulhoso do que assiste ao patito de la matrecita? Mas tu não contava com minha astucia O que está dizendo? Eu tenho um USB pendrive negro do inferno Vou lhe enviar o que sei de teu golpe para o Sr. Rick E ele não cairá em tua armadilha Aqui tem Wi-Fi Baixa-te, Sr. Rick Meu Deus O Vale da Morte é realmente muito perigoso É o pendrive daquele patinho feio O que será que ele quer comigo? O que é que você é a lua do luar? O rio das estrelas? A quem me ensinou a mirar a vida de um jeito diferente? Sem você, eu não seria ninguém Não teria forças para alcançar meus objetivos Nuestra trajetória juntos Vai ficar para sempre em meu coração Oh, diabo Mas que merda é essa? Tem maço na coça Cuidado com o cisne Ele me matou E está indo comer tu calda de fênix Mais uma mensagem Mais uma mensagem Top demais, galera Isso tudo está na anime. Isso tudo está na anime. Baca. Não quero que fique muito grande. Aqui é o mais alto do Fúlpio. Onde está ele? Eu queria ter pelo menos os quatro cavaleiros de bronze para me usar na Batalha das Doze Casas no futuro. Vai ser muito legal. Olha o Iki de Fênix, meu irmão. Você está chegando até aqui. Opa, vamos lutar contra o Iki, galera. Agora sim, continue. Eu vim aqui para acabar com seus planos malignos. Vem para o papai! Oh, de diamante! Seu idiota! Aquele pato mexicano falsificado me deixou uma mensagem com todos os detalhes do seu golpe. Deveria saber que o mesmo golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro, seu trouxa. Não é possível. Como ele narrou o golpe inteiro para você numa mensagem de voz? Não interessa. Eu vou lhe mostrar o que é um golpe de verdade. Um golpe que pode acabar com o seu corpo e o seu espírito. Meu belo corpo, ok? Cala a boca! Golpe Fantasma de Fênix! Não! 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 Seu É um novoیا! Segura One. Nó. Um namazis. Vocêua mulher metade da seu forma de ch感覺! Não, mamãe, não! Sofra, cavaleiro, sofra! Agora você vai aprender a me respeitar! Não! Desista! A sua alma está destruída! Como ousa? Como ousa tocar nas lembranças de minha mãe? O golpe fantasma usa o seu ponto fraco e... E da Xuxa! O quê? Você vai se arrepender, Fênix! Opa, o Aurora! Ataque! Mas será possível? Todo mundo agora resolveu inventar de lutar pelado! Vocês são todos cavaleiros fracos! Se apegam ao passado e não descrudam de suas lembranças! Serão facilmente derrotados pelo golpe fantasma desse jeito! Você que não vai desgrudar de mim, seu... Seu... O quê? Me solte, Yoga! Seu... Proxa! Proxa! O filho da puta congelou meu braço! Estou, já... Os caras congelaram o Jabu de novo, mano. O Jabu sempre se lasca, né, velho? Incrível. Ah, não, mano, mataram o Shiryu, velho. Ele tinha um golpe mais forte. Eu não sei se a gente vai ganhar isso aqui não, velho. Vai, só fez o quê? Vou lá, só vamos lá. Boa ceia. Nossa, mano. Saura ajudou muito, velho. Se não fosse Saura, a gente te perdida, hein? Se não fosse Saura, a gente te perdida. Nossa, que da hora, velho. O melhor desse jogo é as cutscenes, cara. Tope. Nossa, que legal, velho. Nem dá para ler tudo sempre que está cortando. Olha o Yoga. Hum, já está chegando. O Black Swan está transmitindo a vocês. Venha com isso. O que é o que é? Eu acho que é isso. O Black Swan, eu estou com preguiça de fazer uma brincadeira. O que é isso? 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 Os negros são muito fortes, mano. Já levou os dois de novo. Levou o Shiryu já, mano. Levou a Saori, mano. É muito difícil, cara. Obrigado. Eu não vou perder. Vamos subir o Shiryu de nível. E o Seiya também. Nossa, eu gastei tudo. Vamos lá, galera. Eu gastei tudo. Pô, tá difícil, mano. Então, galera, eu consegui ganhar dele. Eu com o Natche de lobo no lugar da Saori. E eu consegui ganhar. O Natche deu uma força muito maior para o Shiryu, cara. Eu boboei demais, mano. Não, não ia ser o Natche, cara. O Natche! Natsune. O Natche. O Natche deu uma força muito maior. Tchau. E acabou galera O episódio Deu com o beat Continued Ficou um vídeo muito longo já Subindo pro nível 12 O despertar do sétimo sentido já está disponível Ele aprimora muito a sua perícia Permitindo que você obtenha ainda mais habilidades O sétimo sentido possui sete níveis Em cada um deles O despertar confere incrementos astronômicos Ao despertar o sétimo sentido por completo Você conseguirá ainda mais habilidades novas Seu objetivo é coletar materiais Se despertar ou adquirir novas Use os materiais que eu acabei de te dar Para realizar um despertar Beleza Só mais alguns materiais E vamos conseguir despertar novas habilidades Eu não vou ficar olhando Se eu não gostaria de me ver Eu vou fazer uma invocação Eu vou comprar um avançado aqui E vamos invocar Tomara que venha alguém bom Olha o Shun Eu vou levar você para um espaço dimensional Eu não quero ir agora Não vou ir Não vou ir Antes de te despertar Galera Esse vídeo vai se encerrando por aqui Um abraço do Thiago Mirai Tamo junto É nóis Galera Até o próximo vídeo Calma vez eu digo Deixa o like se você quer continuação Galera Tamo junto Fica com Deus Sem estreia Pegados Até vencer Tchau 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 Amém